Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabros Manos com mais um vídeo de Forte na IT E é o seguinte, no vídeo que eu postei ontem, eu comentei que ia ser liberado em breve um evento Aí pro pessoal participar e conseguir recompensas grátis do Naruto, né? Pois bem, o evento começou hoje de madrugada, por volta aí de uma hora da manhã, tá? E eu tô postando esse vídeo aqui cedo, né? Justamente porque tem tarefas diárias E a tarefa do primeiro dia vai terminar daqui 16 horas, como dá pra ver aqui no tempo, né? Debaixo do Naruto, tá? Então é bom, né, vocês já entrarem nesse evento, eu vou mostrar pra vocês como que vocês fazem isso Bom, é só vocês entrarem no link, tá? Que eu vou deixar no comentário fixado, ali na aba de comentários Entrando você vai, né, cair nessa página aqui, né, que fala aí os detalhes do evento E aqui diz, ó, recompensas do Naruto Ganhe pelo menos um ponto no primeiro dia para receber o emoticon Naruto Feliz Aqui tem, recompensa da Sakura Ganhe pelo menos um ponto no segundo dia para receber o emoticon da Sakura, triste Aqui, né, o emoticon do Sasuke, o emoticon do Kakashi E aqui, né, a gente pode ver, né, pegar recompensas não recebidas anteriormente Ganhe pelo menos dois pontos no quinto dia Para pegar, né, todos os emotes das recompensas Aí dos desafios, né, diários que eu acabei de falar E recompensa por desbloquear o marco do dia Olhem só, desbloqueei o marco de hoje para receber as recompensas Azadel Takurama E também essa tela de carregamento Ou seja, Azadel Takurama é uma recompensa diária que vai ser liberada hoje, né Liberada não, né, você pode conseguir hoje Não sei se vai ser liberado na conta já hoje Acredito que não, né, mesmo assim Você pode conseguir Azadel Takurama grátis hoje mesmo, né Por isso que eu tô postando esse vídeo aqui o mais rápido possível Então vocês entram aqui nesse link, né Você cai nessa página Vocês clicam aqui, né, para fazer login Então eu vou fazer login aqui na minha conta e já volto Acabei de fazer login, mas não se como dá para ver A tarefa de hoje é do Naruto E a tarefa de eliminação, olhem só Minha pontuação no momento é zero, né, logicamente Porque eu não joguei ainda E eu ganho um ponto para cada eliminação E marco de pontos do dia é 35 Ou seja, se eu conseguir 35 eliminações hoje Dentro dessas 16 horas Que é duração aqui da tarefa de hoje Eu já consigo Azadelta do Kurama E também a tela de carregamento Que eu acabei de falar para vocês, né Que você consegue através aí de marco de pontos do dia E se eu conseguir apenas uma eliminação, né Que é um ponto Eu já consigo então, né Que o emote do Naruto, tá E a mesma coisa, né Para as tarefas dos próximos dias Se você conseguir um ponto, né Você consegue o emote da Sakura Enfim, né, como eu falei antes E o marco do dia, né Você consegue Kurama, tela de carregamento Eu não sei se o marco do dia, né Vai ser a mesma coisa para todos os dias Mas a tarefa de hoje, né O marco tá muito fácil, né 35 eliminações É uma quantidade aí Acho que todo mundo vai conseguir, tá ligado Só você jogar um pouquinho Só que um detalhe Aqui diz que os modos disponíveis dessa tarefa É somente modo solo, dupla, trios e esquadrões, tá Não inclui qualquer outro modo de jogo E modo por tempo limitado Ou seja, modo equipe tumulto, né Que muita gente poderia jogar Para conseguir essas eliminações Não conta, tá É só modo solo, dupla, trios e esquadrões mesmo E aqui, né Também fala que demora, né Até 90 minutos Para atualização das estatísticas Uma coisa que muita gente pergunta, né Que geralmente demora para atualizar Então, né Você tem que ter um pouco de paciência Então tá aí, manos É só você fazer login Aqui também, né Tem a aba das perguntas frequentes Olhem só Quando que o evento será realizado, né Começa hoje Já começou no caso E vai até o dia 22 de novembro, tá Até as duas horas da manhã Do dia 22 de novembro Ou seja, não dura muito tempo E aqui tem uma pergunta importante, né Sobre as recompensas que você consegue Que eu tinha comentado antes, né Que eu não sabia se Já ia cair direto na conta E aqui fala, ó As recompensas serão entregues Diretamente a cada conta Epic Dentro de uma hora Após o nível para a recompensa Ter sido alcançado Ou talvez seja preciso Um pouco mais de tempo, né Conforme necessário para a Epic Ou seja, você consegue Os itens bem rápido na conta, né Geralmente nos eventos aí Os itens que você consegue, né São liberados só depois de, sei lá Alguns dias ou término do evento Mas esse aqui, pelo jeito É muito rápido Então, já entra aí, né Logo nesse evento aí E consegue 35 eliminações Que você já pega As a Delta do Kurama E hoje mesmo, quem sabe Ela já cai na sua conta, beleza? Então tá aí, manos Queira fazer esse vídeo, né Bem rápido Só explicando sobre esse evento Para você não esquecer de participar, né Afinal, as a Delta do Kurama Os emotes aqui também São bem legais, tá ligado? Tela de carregamento Também aqui bem da hora Para você não perder essa chance Claro, né Pode gerar uma certa polêmica Para o pessoal que comprou As a Delta na loja, tá ligado? Que não teve tempo aí, né Tipo, não sabia desse evento Mas enfim, se você não comprou Você pode participar agora E conseguir aí De uma forma bem simples, tá? Então é isso, mano Se você gostou do vídeo Deixa o likezão, né E não esqueça de mandar Para os seus amigos Para todo mundo participar desse evento E conseguir então Os itens gratuitos aí Do Naruto na conta Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui Tchau, tchau